Eu acho que sim, acho que o humor é uma forma de defesa, assim, até às vezes de esconder alguma coisa, assim, tipo, né? O que eu não acho ruim, na real, porque se você tá triste e tenta, né, lidar as coisas com humor, é melhor do que você lidar com a fossa e ficar 100% na fossa, né? Você se entregar. No Orkut eu criei mais de 1024 comunidades, então eu tinha muito tempo livre, muito vagabundo. E tinha uma específica, que era uma piada com o Michael Jackson, que era a noite é uma criança e eu sou o Michael Jackson. E aí o Fantástico fez uma matéria na televisão, lá no programa e tal, mostrando comunidades erradas do Orkut, comunidades dos carecas da BC, umas coisas pesadas, assim. E aí eu assisti com a minha mãe essa matéria no sofá, ela me chamou, falou, ó, aquele site que você gosta e tal. Daí assisti com ela e aí passou a minha comunidade do Michael Jackson, tipo, que era, obviamente, uma piada, né? E aí eu, na empolgação, falei, mãe, olha, essa comunidade é minha. Aí ela começou a chorar. Falou, meu filho é pedófilo. Meu Deus do céu. Ligou pra minha avó, ele é pedófilo, eu sabia. Aí, cara, foi um inferno. Daí no churrasco de família me separam da mesa de criança. Aí foi bem assustador. E aí eu tive a conta deletada também no Orkut. Então eu tenho esse problema de ser deletado de todas as redes sociais, né? Ser mal compreendido, eu diria. E aí eu criei o Não Salvo justamente por isso, porque daí é um site onde só se eu quiser me deletar. Então é onde eu mando e aí são as minhas regras, é o meu tipo de humor. E eu posso falar do jeito que eu quiser. Se alguém não gostou, vai lá e me processa. Tenho 21 processos atualmente. Mas, enfim, eu escrevo do jeito que eu quero, né? Então é um lugar seguro, assim, onde eu falo pro público que gosta do mesmo tipo de humor que eu. Mas, assim, eu não me acho engraçado nem nada do tipo. Eu sou um para-raio, cara. Então eu sou bom de contar história. Então, assim, eu sou bom. Sou um contador, sou forrestigampo da internet. Eu gosto de contar história. Pessoalmente, acho que eu deixo a desejar, porque o cara vai achar que eu sou engraçadão. E eu não sou tão... Meu pai, por exemplo, é 10 vezes mais engraçado do que eu. Qualquer coisa que o meu pai fala é mil vezes mais engraçada. Eu queria pegar o meu canal do YouTube e dar pro meu pai. Se ele soubesse a diferença entre um micro-ondas e um computador, seria o máximo, porque ele ia poder atualizar. Porque, velho, ele é muito mais engraçado do que eu. Já começa que eu nasci dia 1º de abril, né? Então, minha vida já começa errada, né? E o meu pai, ele sempre foi muito sarrudo e tal. Então, quando eu nasci já, assim que eu nasci, meu pai ligou pra minha avó pra avisar que eu nasci e falou, ó, Maurício... Meu nome é Maurício, né? Maurício, Mauricinho nasceu. Minha avó só foi acreditar 3 dias depois, porque era 1º de abril, achou que era piada do meu pai. Então, ninguém foi me visitar no hospital. Eu, de pequeno, fiz duas festas de aniversário, uma com 8 anos, outra com 10 que ninguém foi também, porque achou que era brincadeira, que era piada, porque eu fiz o cartão à mão e tal, né? Entreguei. Pô, festa de aniversário. Eu acharam que era uma piada do 1º de abril, ninguém foi na minha festinha. Não, vou estar de chorar agora. Tá tudo tão bem aqui, tá tudo tão pra cima. Falei agora na minha festa de aniversário. Então, assim, minha vida sempre foi meio maluca. E o meu pai também, ele é bom de contar histórias e tal, essas coisas, né? Acho que tem um pouco do meu pai aí, tem um pouco, tem um pouco. Acho que a regra é essa, se eu der risada, eu posto. Pode ser pesado, pode ser, sei lá, alguém pode achar errado. Meu Deus, é um absurdo isso. Cara, se eu der risada, eu posto e eu tô procurando leitores que tenham o mesmo tipo de humor que eu e é isso. Cara, internet é infinita. Se você não gostou, você pede x, vai pra outro site, vê outro site e tal. Então, assim, eu acho que as pessoas deveriam levar as coisas mais na boa, mais na brodagem, mais, né? O cara tá falando um negócio sério, que é tão absurdo. Tira o sarro do cara lá, leva no humor. As pessoas entenderem também, cara, que a internet é um... É um grande gatinho e tira sarro, entendeu? Na minha visão, ainda é isso. Esse negócio de... As pessoas brigarem por nada na internet, eu acho isso um absurdo, porque eu acho tudo engraçado, né? Até os comentários mais enérgicos, o cara faz um textão desse tamanho pra afirmar a opinião dele sobre o preconceito com a barba. E, cara, se isso não é engraçado, eu não sei o que é engraçado, sabe? Porque o melhor humor é o humor involuntário. É aquilo que o cara tá fazendo sério e tá todo mundo dando risada. Tem cara que não lida com sarro. Então, é justamente isso. Eu tento achar o ponto fraco da pessoa tirando sarro daquilo que você vê que ela tem algum problema ali, né? Ou dar um apelido... Tem uma história que era isso, que era um cara que era o mais forte da sala, que era o Rafael. E aí, ele pegou uma semana pra pegar no meu pé e pá, e eu não caia na dele, tá? Ele tentava me deixar irritado, eu não caia na dele, eu tava me enchendo o saco, tentava xingar minha mãe, não sei o que. E aí, um dia, ele falou alguma coisa, eu falei... Ô, cala a boca aí, Panetone. E aí, ninguém sabia por que eu falei Panetone. Aí ficou aquele negócio, né? Aí ele ficou, que Panetone? Por que você me chamou de Panetone? Eu falei, tu é o Panetone. Mas por que Panetone? Tu tem tanta caspa que é frutas cristalizadas na sua cabeça. Aí, pegou Panetone. E ele não tinha resposta, ele ia me bater ou saia correndo. Então, não tinha como ele me responder. E aí, cara, passaram muitos anos. Tô no Facebook agora. Me manda um convite, Rafael Panetone. Ou seja, o apelido dele pegou, 10 anos depois, ele virou Rafael Panetone. E a minha vida, já estou feliz o suficiente pra ter dado o apelido do Rafael Panetone. E foda-se o Rafael Panetone. E não aceitei o apelido de amizade dele. Então, tá tudo certo. E eu acho que o homem, em geral, ele tem muito disso. De se sentir, sabe? Tem um ego muito fraco, assim. E quando, na real, velho, você tem que tirar sarro junto. Se o cara te zoar de alguma coisa, falar alguma coisa, você tem que tirar sarro junto. Se você não é, não tem por que você se encucar com isso, né? Sabe? Então, assim, eu acho que tudo tem esse lado positivo. Eu acho que o humor tem essa pegada. Tem esse lado que ofende, sim. E é difícil também não ofender. Porque qualquer coisa que você vai falar, ainda mais hoje, qualquer coisa que você vai falar vai ofender. Mas você sempre consegue tirar um lado positivo das coisas. É o que eu trago, eu tento trazer pra minha vida também e ser sempre positivo. Acho que é isso. Eu gosto de brincar com a cabeça das pessoas. Eu posso estar parecendo seguro aqui, mas, ó, aqui por dentro tem um sidinho fragilizado. Tá chorando. Tá chorando aqui internamente. Eu tô... Não, mentira. Tá tudo certo.